Preocupar-se com o meio ambiente é um assunto comentado pelo mundo todo. Sabemos que alguns materiais que jogamos no lixo são rapidamente decompostos pela natureza. Porém, existem materiais que podem poluir o ambiente por centenas de anos, até serem degradados. O nosso programa interessado nesse assunto foi pesquisar a respeito do tempo de decomposição dos materiais mais comuns encontrados em nossas casas. Latas de alumínio, refrigerante, cerveja, levam em média mais de 100 anos para se decomporem. As embalagens plásticas, garrafas pets, por exemplo, ficarão expostas na natureza por pelo menos 100 anos. Os vidros não se tem ainda um tempo certo e determinado para saber a sua decomposição. Caixas de leite longa vida, se não forem reutilizadas, podem levar até 100 anos para se decompor. E as sacolas plásticas, você saberia quanto tempo leva para se decompor? Ao certo eu não sei, mas demora muito tempo que eu estudei sobre isso. Por incrível que pareça, mais de 450 anos. Você tem ideia em média de quantas sacolinhas mais ou menos você distribui diariamente? Eu acredito que mais de mil sacolinhas diariamente. O custo dentro do mercado de ir na embalagem é muito grande na mercadoria, que a gente poderia diminuir esse custo para o benefício do cliente mesmo, né? Diminuir o valor de mercadoria em função que abaixaria o custo disso. O custo dentro do mercado de ir na embalagem é muito grande na mercadoria.